Olá amigo, você que está nos acompanhando pela página do Facebook do Zamela Blomeral, vamos fazer um vídeo bem rapidinho agora, comentando sobre algo bem importante, sobre os custos da Câmara, que no vídeo anterior comentamos que iríamos fazer no próximo vídeo abrangendo um pouco mais esse assunto, e também já queria aproveitar esse vídeo e você falasse alguma coisa sobre os problemas que aconteceram com o ônibus aí no ano passado. O que você tem que nos falar sobre isso, Ana? Legal, Jair. Sobre os custos da Câmara, eu quero só levar para você, Blomeralense, ter conhecimento do que custa um gabinete do vereador. Eu acho que, talvez, 90% das pessoas não sabem essas contas aqui. Não sabem, com certeza. O salário do vereador é R$ 9.900, coisa que eu abriria em mão. É, para lembrar. Ele tem de 4 a 5 assessores, que ganham de R$ 2.500 a R$ 7.000. Dois celulares com conta de R$ 900 cada um. Isso mensal. Um veículo locado com 3 tanques de combustível. R$ 3.000 com verba de gabinete. E aí tem diários, ajuda de custos. Só para ter uma ideia, as diárias do ano passado foram quase R$ 50.000. E o mais absurdo de tudo, o aluguel do prédio da Câmara. Você acredita que o prédio da Câmara é alugado? Por um valor de R$ 56.700 por mês atual. Isso dá R$ 680.000 por ano. Cara, eu acho um absurdo. E você também deve achar um absurdo isso. A Câmara não é um órgão ou uma empresa que vai encerrar suas atividades no ano que vem, daqui a 5 anos. Ela é ad eternum. Nós vamos pagar aluguel o resto dos nossos dias aqui em Lumenau? É estranho isso, né? Parece que o vereador não se preocupa com isso. Está todo mundo cortando gastos, enxugando e a Câmara gastando. É um absurdo isso. E agora sobre o caos do transporte que ocorreu no ano passado. O que a Câmara de Vereadores fez a respeito do que aconteceu no caos do transporte público? Nada. Qual é o instrumento legal que a Câmara de Vereadores tem para investigar um assunto determinado executivo? Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. Até tentaram abrir a CPI. São 15 vereadores. Precisavam de 5 votos. Não, não seriam 4. Ou seja, de 15 vereadores que estavam lá, 11 optaram por não abrir a CPI. A CPI talvez terminasse em pizza, como tudo aqui no Brasil. Mas pelo menos daria uma resposta para a sociedade. A sociedade ilumenauense precisava de uma atitude da Câmara. E isso não aconteceu. É estranho isso, né? Esse tipo de atitude da Câmara nos revoltam. Eu como cidadão, eu me senti apunhalado. Porque a Câmara não tomou nenhuma atitude. Isso deixa a gente triste, né, Jean? Seria isso sobre esses dois assuntos, Jean? É isso aí, meus amigos. Talvez você possa estar tão surpreso quando eu fiquei ao saber desses números. Então, os convido a continuarmos acompanhando aqui pela página Zanela Blumenau. que nos próximos vídeos estaremos falando um pouco sobre a questão da representatividade. Também é algo bem forte aqui na nossa campanha, né, Zanela? Sim. Então, Zanela com o número 33333 para a vereador a partir do ano que vem. Forte abraço.